Nós estamos aqui na UBS Joaquim Terra dos Santos, onde o prefeito Dr. Paulo Cesar Vaz, juntamente com a Secretária Municipal de Saúde, Rosângela Guerra, fizeram então a entrega de alguns tablets para os agentes de vários PSFs. Sempre uma preocupação da nossa administração em fazer a informatização do sistema. Nós temos hoje em Piuí 11 unidades básicas de saúde e os agentes comunitários de saúde, eles são, representam a porta de entrada das pessoas no sistema público de saúde. São eles que fazem as visitas domiciliar, que entendem o que as pessoas estão passando, receitas, necessidade de uma consulta, de passar por um dentista. E até então, nós tínhamos tudo isso no papel. O que nós percebemos? A administração como um todo. Uma morosidade e um desperdício de tempo em ficar cuidando somente de papel. Então, faz a visita na casa, o agente chega na unidade básica de saúde, tem que transcrever toda aquela visita para uma questão de protocolo. E nós, vendo essa necessidade, investimos um dinheiro público na compra de tablets e um sistema específico, chama SUS territorial. Em cada tablet desse tem esse sistema. Quando o visitador chegar na casa, vai passar tudo pelo computador. Então, o que isso vai possibilitar? Um trabalho de maior qualidade para o ACS, que é o agente comunitário de saúde. E isso vai refletir diretamente no serviço prestado à nossa população. O ACS terá mais tempo para cuidar de outras atividades de interesse de nossa população. Essa foi a nossa intenção. Lembrando que nós, nesse momento, entregamos este aparelho para seis unidades básicas de saúde. Seis equipes. Ainda falta, nos resta, mais cinco unidades a serem contempladas. Que, lógico, durante a evolução da administração, se nós dispormos de recursos financeiros, nós queremos atender também a integralidade das unidades básicas de saúde de IPUI. Eu falo agora com Rosângela Guerra, secretária municipal de saúde. A informatização é importantíssima, principalmente para eles que fazem visitas domiciliares. Essas visitas, depois que eles chegam aqui na unidade, eles vão passar essas visitas, tudo o que aconteceu, para o papel. Através desses dados que a gente recebe os recursos. E também, esses recursos são vinculados não só nisso, mas também no que eles fazem, metas, indicadores que têm que ser cumpridos. E, nesse sentido, eles já vão estar, nas residências mesmo, já preenchendo no tablet os dados. Quando eles chegam aqui, eles sincronizam com o ESUS e já caem em tempo real no Ministério da Saúde. Estou aqui com a Inês Oliveira, ela que é agente comunitário da UBS, Totóia Tomé. Inês, nos fale, esse tablet vai agilizar, vai facilitar a vida de vocês? Vai e muito. Eu já sou a CS, já tem um tempo. A gente faz a visita da forma antiga. Agora, com esse utensílio, com esse tablet, a gente vai ter uma facilidade maior. Vai estar sobrando um tempo para a gente dedicar a outras necessidades dentro da unidade de saúde. E o Diego Bruno é a CS da UBS Donatina. Diego, para vocês lá, Donatina, é um fluxo muito grande. Então, com certeza, esse tablet irá facilitar para vocês lá o trabalho. O tempo vai ser otimizado com isso. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Agora, a gente está com uma área muito grande para ser coberta. Então, a partir do momento que a gente tem o tablet para poder lançar as visitas na hora que já for feita no sistema, vai sobrar muito mais tempo para a gente poder estar cuidando dos nossos pacientes de uma forma mais agilizada. A gente poder estar disponível, por exemplo, para poder pegar receitas para o paciente, poder agilizar todo o serviço e poder estar servindo melhor à população. Então, né?